Tenho uma lágrima Tenho uma lágrima Tenho uma lágrima no canto do homem Velhos e velhas chorando Da alegria passageira Com a promessa da conversa Dos homens da nossa terra Tenho uma lágrima no canto do homem Tenho uma lágrima no canto do homem Tenho uma lágrima no canto do homem Velhos outros horas respeitados Era assim nos outros tempos